No tag de volta galera, informação de agora, Maicon rescinde o contrato com o Grêmio, Maicon não é mais jogador do Grêmio Futebol Porto Alegrense, isso mesmo, foi uma decisão consensual aí entre o Grêmio e o jogador, por decorrência dos últimos ocorridos com o jogador que não está em boa fase, não está em uma boa condição física, não está conseguindo se recuperar da forma que ele gostaria, cara, basicamente pode ser o fim da carreira aí do Maicon, ele já tinha dito que o final do ano, o final do seu contrato, ele já não iria mais renovar, e aí estava se despedindo do Grêmio há um tempo aí no seu próprio Instagram, porém agora, depois desse último episódio também que aconteceu contra o Corinthians, Maicon se exaltou, o cara extrapolou, surtou, botou na cara do juiz e tudo, depois daquilo ali, mano, ele e o Grêmio já pegaram e, mano, vamos rescindir que é melhor para não sujar, aí a imagem do jogador, que já estava sendo suja por alguns torcedores, muita gente criticando forte e pesado o Maicon, o Maicon que já tem aí os seus pés na calçada da fama, o Maicon que já foi campeão aqui pelo Grêmio, de títulos importantes, né, foi um líder desses últimos anos, desde quando ele chegou, né, desde março de 2015 até agora 2021, o Maicon é um multicampeão aqui dentro do Grêmio, então, os dois, Grêmio e Maicon decidiram rescindir, decidiram terminar antes, né, do previsto, se o Maicon vai para outro clube ou não, ainda a gente não sabe, mas o que eu imagino é que, cara, é o fim da carreira do Maicon, tá, eu acho que ele não volta mais a jogar não, eu acredito que aconteça isso, agora, se ele vai para outro clube, não sei para qual clube, qual clube gostaria de ter ele, né, nessa atual fase que ele está, não está numa preparação física muito boa, não está bem mesmo, e não sei se ele vai se recuperar, mas eu torço aí para que, cara, seja o que ele for fazer depois de se aposentar aí da carreira de jogador de futebol, que ele tenha muito sucesso, mano, e, sabe, a gente sabe que o Maicon é um cara muito inteligente, e que ele, cara, ele vai acabar trabalhando ainda no meio do futebol, seja, sei lá, cara, a parte administrativa, a parte comentarista, a parte técnica, não sabemos, mas o Maicon é um cara diferenciado, digamos assim, do mundo esportivo, a gente vê muitos jogadores se aposentando sem muita inteligência, um jogador que não soube se preparar para o momento, depois tenta fazer várias outras coisas e nada dá certo na sua carreira, e às vezes está atirado aí, jogando em várzeas, bebendo e tudo mais, o Maicon eu tenho certeza que não será esse tipo de pessoa, né, eu acredito que ele vai ter um futuro ainda no meio esportivo. Beleza? Cruzada da informação, pintou agora, já trouxe esse vídeo para vocês de forma rápida, sem edição nem nada, é só o vídeo, é só a informação. Beleza? Estou abrindo uma live agora na Buia, eu vou jogar no meu Playstation 5, que para quem não sabe, quem não me acompanha no meu canal de games, chegou o meu Playstation 5, eu vou estar fazendo live lá na Buia, o primeiro link no comentário fixado vai estar o link da Buia, então vai lá, mano, baixa, me segue e vamos acompanhar lá um FIFA, FIFA 21 no Playstation 5. Tamo junto, muito obrigado pela presença e espero vocês lá. Tamo junto, valeu, abraço, fui!